Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Na terceira semana de outubro, a balança comercial brasileira registrou superávit de 1 bilhão 107 milhões de dólares. Nesse período, o Brasil exportou 4 bilhões 580 milhões de dólares e comprou de outros países 3 bilhões 473 milhões de dólares. A matemática está em tudo. Esse é o tema da 14ª Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, que é realizada até o dia 29 de outubro em todo o país. Coordenada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, o evento tem como objetivo aproximar a ciência da sociedade. Seja na programação do jogo virtual que faz todo mundo dançar, ou na tecnologia por trás dos veículos do exército que ajudam a proteger o país. A matemática está em tudo. E esse é o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia deste ano. A ideia é despertar a curiosidade do público e mostrar que a matemática é tão útil quanto prazerosa. Para isso, nesta exposição em Brasília, até os personagens preferidos da garotada viraram professores. Que tal entrar na mate-caverna? Aqui a gente está vendo as coisas que a gente gosta em matemática. Lá é sempre teoria, esses chatos, aí aqui quando a gente vê na prática é meio mais legal. Eu gosto muito de ver como é que funciona na prática mesmo, porque só na escola a gente pensa por que a gente está aprendendo isso, a gente não vai usar. Aí aqui a gente está usando, a gente está vendo e está interagindo. Botou o tema dos super-heróis também, né, que é muito presente hoje na nossa idade. Estou gostando demais. Se eu puder, eu venho de novo até domingo. Está muito legal. Não parece que... Quando eu pensei assim, eu pensei, vai ser coisa chata, né, de conteúdo e tudo mais, mas está muito divertido. E a atração conquista até quem não é muito fã da matéria. Eu estudo porque tem que estudar, mas não, mas aqui está sendo muito legal. Aqui no evento, os visitantes também podem ver de perto o cockpit de um caça que será usado pela Força Aérea Brasileira. E não falta tecnologia no Gripen NG. O modelo é supersônico e atinge mais de duas vezes a velocidade do som. Mais de 70 instituições participam do evento em Brasília. São 70 mil metros quadrados, o que equivale a 10 campos de futebol, com atividades que prometem despertar a curiosidade do público pelo conhecimento. No espaço, além de espectadores, os jovens também são protagonistas. Ricardo foi escolhido na escola para falar na exposição sobre a aplicação da matemática na genética. A matemática pode ser bem interessante mesmo. A gente pode fazer coisas que a gente nem pensa que pode fazer com a matemática. Até domingo, governos, escolas, universidades, centros de pesquisa, empresas e organizações da sociedade civil vão promover eventos em todo o país. Mais de mil cidades brasileiras estão participando da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que nesta edição homenageia o matemático Jacob Palles. Pela realização desta semana, pela realização do Congresso Internacional de Matemáticos, que vai ter lugar em 2018, já teve lugar a parte de WIMU, que é a Olimpíada de Matemática. Tudo isso é muito importante, introduzir o sabor da matemática nos jovens e nas questões importantes. Na matemática, a frase está em tudo, é muito correta. Ela está lá por trás de todos esses fenômenos. A ciência é fundamental para o desenvolvimento do país, para a justiça social, para você criar focos de excelência e, ao mesmo tempo, de riqueza para o país. A cada ano nós temos um tema definido para a Semana de Ciência e Tecnologia. A ideia desse ano foi privilegiar e homenagear a matemática. A matemática do Brasil é considerada uma das melhores ciências matemáticas do mundo. O nosso homenageado, que representa isso, o professor Jacob Palles Júnior, é um dos matemáticos mais premiados. Ele ganhou prêmios importantíssimos, inclusive o prêmio Balzan. A maior edição do Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB, começou nesta segunda-feira. Até 3 de novembro, as provas de língua portuguesa e matemática serão aplicadas pelo INEP para mais de 6 milhões de alunos de 73 mil escolas de todo o país. A aplicação dura um dia e todas as instituições estão previamente agendadas. O SAEB avalia o desempenho dos estudantes e também as condições de trabalho dos professores e da estrutura da escola. O número de acessos ao cartão de confirmação da inscrição do Enem 2017 superou 3 milhões na tarde desta segunda-feira. A Paraíba segue com o maior número de acessos. 57% dos candidatos já sabem seus locais de prova. Aqui em Brasília, muitos candidatos já estão com o cartão na mão. De segunda a sábado, Isabela é só dedicação aos estudos. Ela vai fazer o Enem pela quarta vez em busca do sonho de ser médica. Há poucos dias do exame, consultou o cartão de confirmação e conferiu o local da prova. Tudo certo, já sei onde fica. Espero que não tenha nenhum imprevisto no dia. O cartão de confirmação traz informações como o número de inscrição, a data, o horário e o local das provas e a opção de língua estrangeira escolhida pelo aluno. O Enem 2017 vai ser aplicado em mais de 12.400 locais de prova, em 1.725 cidades. O cartão de confirmação também traz os pedidos de atendimento específico, como o de pessoas com deficiência e de uso do nome social. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, recomenda que os estudantes confiram os dados com antecedência e façam o trajeto até o local de prova antes da aplicação do exame para verificar a distância, o tempo gasto e a melhor forma de chegar. O aluno não precisa levar o cartão de confirmação impresso no dia da prova. Para verificar o cartão, é preciso acessar a página do INEP na internet ou o aplicativo do Enem para tablets e smartphones. É necessário informar o número do CPF e a senha cadastrada na inscrição. Para quem esqueceu a senha, o INEP oferece um passo a passo de como recuperar o dado. Vinícius escolheu o aplicativo do Enem no celular para consultar o local da prova. Ele já é formado em direito, mas na hora de entrar no mercado de trabalho, viu que o coração batia mesmo, era por medicina. Desde maio, estuda todos os dias para o Enem. É uma outra forma de encarar a prova, de encarar a própria preparação. E a gente vai amadurecendo, vai aprendendo melhor também. O que funciona, o que não funciona, o que ajuda mais, o que ajuda menos. E acho que isso acaba afetando, sim. Publicadas no Diário Oficial da União desta segunda-feira, normas que tratam do fluxo operacional das missões da Força Aérea Brasileira para transporte de órgãos para transplantes. De acordo com a portaria, o transporte de córneas, ossos ou pele para transplante somente serão realizados em situações excepcionais e emergenciais, sempre por solicitação da Central Nacional de Transplantes e depois de esgotadas todas as tentativas de utilização de outros meios de transportes, terrestres ou aéreos. As normas também definem que podem ser transportados até três profissionais das equipes de retirada ou de transplante por missão. O transporte de mais três profissionais poderá ser autorizado desde que haja justificativa técnica. E agora uma informação para pilotos civis e militares. A Força Aérea Brasileira lançou um aplicativo para elaborar, validar, enviar e atualizar dados de plano de voo pela internet com versões para as plataformas iOS e Android. Com o aplicativo, o piloto pode consultar o plano de voo, ver mensagens de atualização e também cancelamento e atraso. A ferramenta permite apresentar um plano de voo de qualquer lugar, de maneira prática e segura, utilizando o smartphone do piloto sem a necessidade de se deslocar até uma sala de informações aeronáuticas, além de acompanhar o status da aprovação do plano de voo em tempo real. O Ministério da Saúde iniciou nesta segunda-feira o projeto Abordagens Inovadoras para intensificar esforços para um Brasil livre da ranceníase. Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto Nacional, em Tocantins, estão dentro do projeto porque registraram o maior número de casos novos da doença. A ação é uma parceria entre o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde com o apoio da Fundação Nippon do Japão e terá duração até 2019. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde.